Fala inscritos do canal, seja bem-vindo. Eu sou o Leno e o assunto agora é a coletiva do Dorival Júnior após o empate do Brasil com os Estados Unidos em 1x1. Jogo pesado aí para o Brasil, não conseguiu finalizar as jogadas de Vinícius Júnior e Hendrick e ficou só no gol do Rodrigo. Vamos para a coletiva, créditos ao Esporte TV da Globo. Temos nos próximos jogos, espero eu que possamos ter uma dinâmica um pouco maior na troca de passes. Com isso a nossa criação fatalmente vai melhorar e para finalizarmos a nossa chegada à área com um pouco mais de homens para uma possível definição quando acontecerem bolas cruzadas. Dorival Carlos Gil, Grupo Globo também, boa noite. Hoje é dia 12, a estreia dia 24. Contando um dia ou outro de folga, vamos supor aí 8, 9 dias de treino ainda. É um bom tempo para aprimorar, mas você sai desses dois amistosos com mais certezas ou mais dúvidas em relação aos 11 que vão entrar em campo contra Costa Rica? Eu saio não só com certezas e algumas dúvidas, porém com muita confiança. Eu não tenho receio em afirmar que nós estamos em um caminho importante. É um fato natural isso. De repente, um desequilíbrio dentro das partidas. Nós jogamos com duas formações completamente diferentes, mas jogadores que já, pelo pouco tempo de trabalho, já conseguem desenvolver um pouco daquilo que todos nós queremos. Eu acho que teremos realmente mais dias pela frente. Eu espero que possamos dar um salto de qualidade, já considerando que todos os jogadores estarão aí em condições, a partir de agora, e procurar definir a melhor equipe possível para o jogo de estreia. É um resultado que, como esses anteriores, também será fundamental para o desenvolvimento da nossa campanha. E espero eu que possamos fazer um jogo ainda melhor do que aquilo que nós apresentamos nessas duas primeiras apresentações. Dorival, aqui no fundo, Monique Danello, TNT Esportes. Teve uma frase sua que nos marcou na última entrevista coletiva pós-jogo, que você fez um resumo do que você viu contra o México. Você disse que saía mais satisfeito do que preocupado. Fazendo um balanço agora desses dois amistosos e pensando no que você tem pela frente, você segue mais satisfeito do que preocupado? Muito mais, mais confiante. Com certeza, entendendo que nós estamos no caminho. Eu volto a falar que é uma fase preparatória. Era mais que necessário que tivéssemos oportunizado a todos os atletas, praticamente, ou quase todos, a possibilidade de atuarem. Vai existir, com certeza, uma disputa, uma disputa saudável dentro de um grupo que está se formando, se conhecendo ainda mais, percebendo características de todos os jogadores e, no nosso entendimento, aquilo que nós teremos de melhor já para o jogo de estreia. Eu acho que foram dois ótimos jogos no sentido de nós colocarmos em campo todos aqueles que estão nesse processo de treinamento. E podemos conhecer um pouco mais de cada um deles. Eu acho que foi fundamental tudo isso. E daqui para frente, intensificarmos os trabalhos, melhorarmos ainda mais. Com certeza, teremos, talvez, campos um pouco mais dinâmicos, apenas como uma colocação, não uma justificativa, jamais. Nós pegamos um campo que eu acredito que o gramado tenha entre 20 e 30 dias apenas de colocação. A bola estava amarrando muito. Então, para quem marca, é muito mais simples do que para quem ataca. Nós precisamos de uma dinâmica um pouco maior na troca de passe. Acabou acontecendo no segundo tempo, porém, ainda não com a efetividade e com a velocidade que nós queremos. Mas é uma equipe que tem muito ainda para crescer, para evoluir. Jogadores de ótimo nível. Nós queríamos o resultado, nos abrimos, correndo um risco, porém, fomos à frente buscando, até com mais atacantes, a possibilidade da definição do resultado. Criamos, não fomos felizes. Eu acho que foi um jogo agradável para quem assistiu, porém, ainda precisamos de um equilíbrio um pouco maior. E isso, com certeza, vamos adquirir com um pouco mais de tempo. Dorival, Thiago Reis, da Rádio Tatiaia. Com quase todas as suas falas aqui nos Estados Unidos, você falou em girar o grupo, dar oportunidade a todos. E o único setor que você não girou nos dois amistosos foi o gol. Ontem a gente até brincava sobre a escalação, você dizia, ó, tem um aí que não vai mudar. E de fato não mudou. Você está convicto, o Alisson será o goleiro titular da seleção, por isso a sequência a ele. Existe possibilidade ainda de rever esse conceito ou não? Você está convicto? E por isso ele jogou, o único jogador a jogar os dois jogos? Bom, primeiro pela falta do Ederson e do próprio Alisson, nas duas partidas anteriores, nós fizemos a convocação de Rafael e Léo, Léo Jardim, dando uma oportunidade ao Bento, que por sinal foi muito bem. Eu achava correto com o retorno do Alisson, que vinha sendo titular da equipe até então, que ele voltasse e tivesse as mesmas duas oportunidades. Olha, isso daí é um teste, isso daí é, não, é apenas para que entendamos um pouco mais o momento de cada um deles, certo? As definições vão acontecer daqui para frente, eu acho que nós temos confiança em todos os jogadores que aqui estão, esse é um fato importante. Os treinamentos irão nos direcionar para a equipe que possamos iniciar aí a partida seguinte. Espero poder ser o mais correto possível, colocando em campo jogadores que estejam nas suas melhores condições e principalmente possam encontrar o ajuste e as correções para que não percamos a nossa organização em momento nenhum. Foram quatro amistórios, sofremos três gols praticamente com bolas paradas, outros três em bola em movimento, não que a bola parada não seja, ela efetivamente faz parte da partida e o nosso nível de atenção precisa estar sempre muito alto. Mas foram dois pênaltis contra a Espanha, bem duvidosos, diga-se de passagem, e fizemos oito gols, eu acho que nós precisamos desse algo mais, desse equilíbrio para que voltemos a ter jogos com a intensidade que precisamos, até porque quando nós adiantamos a nossa marcação, pressionamos o adversário, isso daí fez com que eles precipitassem alguns passes e caíssem em erros que foram importantes para a gente. E precisamos fazer isso com um volume ainda maior, uma intensidade maior. Então tudo isso é questão de trabalho, de treinamento, para que possamos ajustar um pouco mais os comportamentos de cada setor e a partir daí termos uma equipe um pouco mais segura, porém com a mesma agressividade que ela vem apresentando e com certeza ainda com potencial de melhora. A gente viu hoje o Vini um pouquinho mais pela faixa central no primeiro tempo, o Rodrigo mais aberto pela esquerda, e no segundo tempo os dois inverteram bastante, o Vini e o Rodrigo. Eu queria que você explicasse um pouco da sua ideia para esses dois, para essa dupla, e no final você acabou tirando o Rodrigo, que talvez parecesse até um pouco melhor no jogo do que o Vini, então também é a opção por tirar o Rodrigo e não o Vini. É que faltavam, primeiro faltavam poucos minutos, eu queria tentar aproveitar um pouco mais a força do Vini para uma jogada individual, naturalmente que com o Rodrigo também nós teríamos, mas é apenas uma última tentativa em cima de um banco que eu preciso, eu preciso valorizar, porque eu tenho ali jogadores que também possam ser decisivos. E Martinelli entrou e criou duas ou três ótimas oportunidades, então eu acho que é assim que nós temos que trabalhar. De repente, em determinado momento, um jogador vai estar sentindo um pouco mais, mesmo que ele tenha feito uma ótima partida, nós temos opções ali fora. O que é importante é que essas mudanças dentro dos 90 minutos proporcionam ao adversário uma dificuldade um pouco maior, ora um jogador pelo lado, ora por dentro, ora invertendo com o atacante ou com o meio campista, isso daí nós tivemos. Nós, acredito eu que nós tenhamos criado aí dúvidas, boas dúvidas em relação a como eles nos marcariam. porém, ainda precisamos de uma dinâmica maior na troca de passes e principalmente no balanço lateral dessas equipes. Quanto mais nós fizermos essa bola rodar de um lado para o outro, com menos morosidade, mais dinâmica, com certeza, nós abriremos um pouco as possibilidades e por dentro, de repente, buscaremos infiltrações que serão importantes para a gente. Tá aí, essa foi a coletiva de Dorival Júnior, que tentou explorar o Vinicius Júnior à velocidade, mas não conseguiu porque foi bem marcado e tirou o Rodrigo, que estava jogando muito bem. Valeu a tentativa, infelizmente, Ender, que hoje não conseguiu deixar o gol dele, o Brasil jogou mal, Alisson, no começo, falhou no gol de falta do Policite, mas depois se redimiu com duas boas defesas. Vamos ver agora, dia 24, contra Costa Rica, se o Brasil consegue esse título da Copa América. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, deixe seu joinha.